Música Fala ai galerinha, tudo beleza? Tudo na paz? Olha a Descook na área, novamente com Division E dessa vez a gente vai fazer a missão de História No caso eu vou marcar essa missão aqui, Consulado Russo, que é a missão da Ala Médica O que significa que a gente vai encerrar a Ala Médica Só falta essa missão mesmo, pra poder encerrar essa parte da Ala Médica Desbloquear o máximo lá do nosso painel aqui, né? Então eu vou marcar Consulado Russo Vamos lá Vitor Tirnenko, imunologista Ele está enfurnado no Consulado Russo e precisa de extração Eu não fazia ideia de que ele estava em Nova York Ele é útil pra nós, doutora? Ele é bom Não é como eu, mas conheci o Emerson e o trabalho dele A cabeça dele é de uma concentração única Ele terá um estímulo que não sou capaz de achar Então ele é a prioridade Ok, vamos lá então Aviso, você está saindo da área segura Estamos chegando, estamos próximo Eis aqui A missão de deve entrar nesse prédio aqui Vamos lá Como eu estou sozinha, eu vou jogando normal Obviamente que eu não quero muito estresse Eu quero paz e amor e matança É isso que me interessa Então, bora lá A gente, estamos interceptando conversas da rádio do LMD Parece que também conseguiram aquela mensagem do cientista Vasculhe o Consulado e tente localizar Avisaremos se identificarmos algum esconderijo Ixi, eu passei ali Me dedurou, véi Quero pegar esse cara E está tampando bomba em mim Eita caralho, fiquei cega Está vindo mais Vai, aparece aí Mais? Ok Manda para a gente, manda para nós Cadê, 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 cadê? E aí, derrotei tudo? Não, ainda tem duas ameaças Ah, mas são aquelas bombas ali em cima Deixa eu pegar aquele item lá, né? Vai, que coisa boa Uma arminha roxa Se não for coisa boa, posso desmontar também Olha o cheiro de aquetona Está valendo Equipar a sniper aqui de novo, né? Porque Se eu acerto a cabeça É morte na certa Com essa arma Ok, vamos subir Opa, munição O que que deu nesse louco de vir na minha direção? Ah, não quebra Elimine o LMB Atenção Inimigos desarracando-se em sua direção É, eu sabia Vou voltar, né? Porque eu não sabia É, moleque Atenção Inimigos desarracando-se em sua direção Então mole perdeu o playboy, colega É, tem mais nada Então vamos embora Mais munição Isso aí que é coisa boa É quase munição infinita Tá bom demais Ok, vamos vasculhar então Pelo menos a gente coleta alguns itens necessários lá nas ruas, né? Porque a galera de vez em quando passa pedindo pra gente É bom ter pra dar Porque aí é XP que a gente pega Subir um pouquinho de nível Olha, mais munição Mais munição e nem teve inimigo Tem mais Tem mais Que isso Que isso, que susto, carai Atenção, vai uma, uma, uma Seu sensor Chinde está detectando muito rápido Mas o que os russos fazem com tanta capacidade de processamento? Em circunstâncias normais ficam espiando Mas é possível que o Tchernenko esteja usando todos esses processadores para executar alguns modelos analíticos do virus Usar o teclado Atenção Atenção Acessando rede Rede acessada Estabelecendo sinal Estamos baixando os dados dele O que é isso, doutor? São Arquivos DNA mapeados Eu não sei pra que servem, mas é do Tchernenko Estão cheios de dados genéticos A gente é preciso disso Preciso de tudo isso Aviso Contra-minéticas detectadas Estabelecendo Aviso Ixi Deu erro A gente, o download parou Fomos hackeados A gente foi o equipamento Shade que fez isso com você Isso significa que tem alguém por aí usando tecnologia Shade Temos um novo alvo Recupere essa tecnologia e os dados do Tchernenko Custe o que custar Engraçado Que eu Ah, tá aqui Pode ser o primeiro Nossa senhora Eu sei uma cega atirando Morre desgramado É inimigo Amarelinho Esses Amarelinho Morre Hora de brincar com a cabeça dele Toma-lhe Toma-lhe Não me diga E agora Será que vai vir mais? Acho que não Ok, tem mais lugar para vasculhar Reabastecer Reabastecer Mais lugar para vasculhar Aê Estamos seguindo Também 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 Essas belezinhas Que eu chamo de arma Aqui Não tem para ninguém Eita Olha Uma salinha de recriação Tem essa de novo Parece Mas não está limpo Tem eu Na cabeça Nossa Os caras estão ali Esperando eu Olha lá Perdemos Um zoom Você está sendo otimista Querida Tá com medo Tá com medo Tá intocado Oh meu Deus Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tia Por favor Não me mate Tem alguma coisa Aqui Opa Tem Mais uma jaqueta O que mais Que tem Nada Aqui em cima Opa Uma escopeta Não que eu uso Não sou muito Fã dos escopetas Aqui Prefiro Metralhadora Vamos lá Então Que maneirinha Esse aquário Alerta Interceptando Transmissão Goiote 1 Aqui é a Vespa Tá ouvindo? Vespa Aqui é o Goiote 1 Na escuta Meu alarme Do mainframe Foi acionado Eu tô na rota Não é necessário O Russo Tá trancado Num tipo de sala Segura Mas não vai aguentar Muito tempo Temos JTF No local Mas a gente dá conta Não é a JTF Eu tô a caminho Vespa Desliga Vixe O cara tá Escondido aqui Será que é isso? Vocês precisam sair daqui Estar violando Vários artigos De leis internacionais Eu acreditar mais fácil Se você não disparar Nos funcionários Não é adianta sorrir Não Inimigos desmarcados Em sua direção Ok Tá vindo Tá vindo Ixi Tá com Escudo Se você não proteger Sua cabeça Uma hora eu te mato Otário Otário Você não é Você não é Exército americano Vai embora Agora Ele Você pode fazer ele me ouvir? Vitale 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 é a doutora Jessica Campbell De Nova York Conversamos na Innsbruck Depois de sua palestra Eu sei quem você é E você conhece meu trabalho Doutora Campbell Você salvou minhas anotações? Elas estão em segurança? Vitale Tá tudo bem Estamos aqui pra te ajudar Pode abrir a porta? Ok Ok Vou Aaaaaah Eita Vitale O que tá acontecendo? Isso foi uma tentativa de invasão Mexa-se a gente Ok Mas nem sei onde o cara tá Ah, velho Acessando o sistema de segurança Sistema acessado Ah, tá escondido Ih Alerta Interceptando transmissão Aqui a Vespa, chefe Pegamos o Tcherneko E tirei as anotações dele de servidor Antes de a JTF acessá-las Estamos prontos pra extração Ótimo E nossos amigos? Eles estão perto Permissão pra atacar? Concedida Vamos ver como nos saímos Na segunda onda Vixe Mataram o cara, mano Explodiram ele Toma cuidado com a Sniper Se tiver Tô meio surda Meio muda Meio tudo aqui Meio cega É, vamos lá Só que antes Já que tem local pra reabastecer Dei pouco tiro Mas, né Nunca é demais Munição nunca é demais Eita lasqueira Ih, fugiram Ok, peguei um Merda Cadê? Cadê? Tem que pegar esses pequenininhos de guarda, depois eu enfrento aquele cara ali. Pronto. Vixe. Vixe. Credo. Missão concluída, mas já? Rapidinho? Poxa, achei que fosse mais demorado. Ainda mais que é uma missão de história, né? Caraca, foi bem rápido. Bom, então agora é hora de a gente voltar lá pra conversar com ela. Quer dizer, vamos sair aqui, né? Pra concluir missão a gente tem que sair. Pronto, saindo. Ok. Agora a gente vai lá na base conversar com a doutora Kendall. Vamos lá bater um papo com ela. Vamos lá, vamos lá. Conversar com a mulher. É. É. A gente, vamos conversar. Eu não quero me precipitar, mas acho que conseguimos alguma coisa. Graças a você, mapeamos a deriva genética do veneno verde. E também identifiquei todo o DNA adulterado que o Amherst ligou a ele. E graças às amostras que você coletou dos sobreviventes, eu pude colher anticorpos contra esse famoso super vírus. E com isso, construí as bases do projeto de uma vacina. Aqui. Dá só uma olhada. Normalmente estaria à frente da equipe nesse trabalho, mas estão um pouco mais bem equipados lá em Ann Arbor. E eu... Bom, eu tô presa aqui com você. Mas tudo bem. Eu sei que tenho muito trabalho pra fazer aqui. E com o Chernenko e talvez o Amherst ainda solta, só basta um pirado fazer as perguntas certas. Me diga que isso não vai acontecer. Diga. Doutora Kendall, compareça à sala de recuperação. Doutora Kendall... Tenho muito o que fazer. Ei. Sabe que não vamos aguentar outro baque? Então, por favor. Deixa com nós. É nós, Manolo. Aí. Encerramos, então, a parte da doutora Kendall, a ala médica. Isso foi o final da história dela, né? Dá pra gente chupar o último aqui, o último atributo, ó. As melhorias ficaram ótimas. Se eu sobreviver a isso tudo, quero que você trabalhe no meu laboratório. Então, a ala médica lá, 100% concluída. Show. Show de bola, nós. Ou vamos ver, pássaros, a báinca, cederação, porqués. Obrigado.